Se prepara Monsoron, vai começar a nova dancinha do tsunami, tá bom? Todo mundo vai descendo devagarinho, tá bom? Na reboladinha, tá bom? É assim ó Vai na reboladinha, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai na reboladinha, essa menina é um veneró Vai na reboladinha, vai, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai na reboladinha, vai indo veneno Big Joe Olha a menina do baile que chega na dança envolvente Isso não é uma pintada, é uma dança diferente Quando ela chega na noite, ela chama a atenção Se prepara novinha, tá docinha no verão Vai na reboladinha, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai na reboladinha, essa menina é um veneró Vai na reboladinha, vai, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai na reboladinha, vai indo veneno Big Joe No chão, Big Joe, no chão Vamos ensinar pro nosso povo de Mossoró, tá bom? A dança é diferente A dança é do tsunami Vai na reboladinha, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai, quicando Rebola e quica Rebola e quica Vai na reboladinha, vai, vai rebolando Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai, vai, essa menina é um veneno Vai na reboladinha, vai, vai, vai Vai na reboladinha, vai, vai quicando Vai na reboladinha, vai, vai mexendo Vai na reboladinha Big Joe Big Joe Big Joe A CIDADE NO BRASIL